Seis pontos, certo? Agora eu vou puxar o anel, certo? Você pode fechar ele bem fechadinho. Fechou, dá uma ajeitadinha assim para ficar bem legal. Agora vamos para a emenda. Ponto baixíssimo, ó. Ponto baixíssimo na correntinha aqui. Fechou. Agora nós vamos fazer oito bloquinhos de dois pontos no mesmo lugar. Dois pontos altos no mesmo lugar, dividido por duas correntes. Então, é esse o início da execução da toalha. Você vai fazer oito blocos de dois pontos altos, dividido por duas correntes. Então, vai ficar oito pontos dessa estrela aqui, ó. Está vendo que aqui o formato do desenho é uma estrela. Então, você vai iniciar as pétalas da estrela. Então, você vai fazer oito blocos na décima terceira carreira. Aí nós vamos para o próximo desenho, certo? Então, vou parar meu vídeo. Depois eu volto continuando. Na execução da toalha vai ser isso aqui tudo. Então, o vídeo vai ser isso aqui, tá bom, meninas? Deixa a sua curtida aí e muito obrigada.